Mas o prejuízo aqui hoje, hoje ali em Águas Claras, o meu carro parou no meio de Águas Claras, apagou, consegui ligar e trazê-lo novamente aqui pra oficina. Eu vou mostrar pra vocês aqui o prejuízo que eu vou tomar agora. 410 reais. E aí o governo quer botar um imposto de 27,5% nas nossas costas. Agora eu quero ver se ele vai dividir essa conta aqui comigo. 410 reais, ou seja, 205 pra cada um. Vamos partir aí com o governo, já que a gente paga todo o imposto. Tá aqui, o meu carro tá sendo montado agora. Fazer limpeza do TDI, dos bicos, troca de vela, cabo de vela, pra poder voltar a trabalhar. E eu quero dividir essa conta aí com o Lula, com o governo aí, tá bom? Já que vocês querem que a gente paga o imposto do carro. Bom de obra foi barato, não é caro, porque o cara estudou pra fazer isso aqui. Agora a gente paga imposto sobre peça, imposto sobre as corridas e mais o combustível que aumentou. Tá ali, ó. O álcool foi pra 4 reais e 10 centavos. A gasolina foi pra 5,89, se eu não me engano. E tem uns motoristas que ficam aí batendo palma, né? Pegando todo tipo de corrida, achando que vale a pena. Agora na hora de prejuízo eu vou falar pra vocês. Vai chegar na sua porta também, ao invés de você arrumar o seu carro. E aí você vai querer dividir também, chamar o Lula pra dividir a conta aí. Peço já se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, ajuda o canal a crescer. Gente, deixe seu comentário aí. Se na sua cidade a gasolina ou o combustível em si aumentou também. E quanto que você já gastou, já teve prejuízo esse ano, 2024. E aí E aí